Não pode ver um pau em pé, que a puta já senta rindo E aí, Vigentes L, hashtag varazenas cachorro Cada dia tá voçando beat novo, hein E bolo nele é foguinho, tá sentando, é fenomenal Não, 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 não Aê, eu te deixou lá da pancada, filha da puta Não, 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 não Não pode ver um pau em pé, que a puta já senta rindo Pau em pé, pau em pé, que a puta já senta rindo E aê DJ Zé, hashtag varanelas cachorro, cada dia tá lançando beat novo, hein? Ebolando ele é foguinho, tá sentando é fenomenal Ebolando ele é foguinho, tá sentando é fenomenal Não, 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 não Pai, bate o chão lá da pancada, filha da puta Música